No último dia 28 aconteceu a sexta edição do Uno Chapecó Fashion Day, com o tema Futuro Criativo. As peças foram criadas pelos estudantes do último período de design de moda. Modelagem, detalhamento e acabamento foram os três elementos principais desta edição. São 17 coleções criadas pelos acadêmicos de design de moda com as tendências para o inverno de 2013. O evento tem parceria com o Núcleo de Indústrias do Vestuário do Oeste Catarinense Anivoc, o SEBRAE Santa Catarina e a Associação Mães de Nazaré Amaré, que também realizaram o desfile, o Amaré Entre Fios e Tramas, a Economia Criativa. O Uno Chapecó Fashion Day tem como objetivo proporcionar o reconhecimento de novos talentos e valorizar a moda na região. A coordenadora do curso, Raquel Quadros, comenta a importância do evento. A gente começa a repensar um pouquinho o que é o universo da moda na nossa região, visualizando que nossos acadêmicos, futuros designers, têm como ideais criativos. Então eles experimentam e mostram para a nossa comunidade como é feito ou realizado um desenvolvimento de coleção. Para os acadêmicos, esta é uma oportunidade de mostrar o que é desenvolvido durante a graduação e de se preparar para o mercado de trabalho. Caliana Ultramari e Luiz Felipe de Tati estavam entre os designers. Eles comentam a participação no evento e explicam um pouco das coleções apresentadas. As pessoas que vêm para assistir esse evento são pessoas que entendem de moda, são pessoas que gostam de moda. Então eu acho que ele tem uma grande importância para a região e para a universidade, porque também divulga a Uno Chapecó. E na verdade, sair do ar fictício da faculdade e entrar para a vida real. O meu desfile envolvia sensualidade e tecnologia. Então a primeira coisa que eu pensei foi vincular essas duas questões. Então eu criei uma saia que era movida para o controle remoto, então ela subiu para o controle remoto. E daí eu criei todas as partes sensuais, que são as transparências, a meia calça sete oitavos, a mini saia e os chapéus, que também era uma referência que eu tomei pelo geometrismo e tudo mais. Eu trabalhei balé triádico, que é uma relação entre moda, entre a parte do balé e o teatro junto. E daí eu relacionei peças conceituais junto com peças comerciais e sai um look diferente, inovador. Produção, editoriais, provas de roupa, ensaios. Da escolha do tema até o produto final, existe um longo período de estudos e pesquisas. Luiz conta como acontece esse processo de criação. Foram nos dados alguns temas para serem escolhidos e o que a turma escolheu foi futuro criativo. A partir daí você começa a pensar no que você quer como inspiração, como teu sub-tema. E daí vem as suas criações, de acordo com o que você escolheu. É um processo bem, eu digo que ele é árduo. Quem trabalha na área de uma moda sabe que o trabalho é intenso, é direto, 24 horas por dia conectado com informações. Então o futuro criativo que a gente quis trabalhar aqui foi um processo de desenvolvimento de quatro meses, desde o prognóstico de cores, análise de macro tendência, desenvolvimento de geração de alternativas, escolha de materiais, até o desfile final. Então esse futuro que a gente quis mostrar é aquilo que a gente pode criar através da mente, do espírito, da alma, repensar, refazer os valores. E foi isso aplicado dentro das coleções apresentadas hoje à noite. A designer de moda Sueli Carabajal gostou do desfile. Ela destaca a qualidade e a iniciativa de realizar o evento. O que chama a atenção é o empreendedorismo, é a coragem das pessoas poderem mostrar o seu trabalho. Esse trabalho da Unichapé Códio, poder estar desenvolvendo um trabalho desse quilate, poder trazer esse crescimento dentro do vestuário do Oeste de Santa Catarina, sempre é positivo e foi muito bom, é de extremo bom gosto, estava muito bem feito. Música 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 Música